Olá, minhas arteiras! Tudo bem com vocês? Meu canal aqui do YouTube está realmente um pouquinho, um pouquinho abandonado. Mas aos pouquinhos eu vou ir retomando esse canal para estar sempre mais pertinho de vocês. Então hoje eu fiz um café bem gostoso e vim aqui para bater um papo com você sobre o universo do artesanato. Se você está chegando na minha página agora, muito prazer, eu sou a Cris Poleto. Eu sou uma psicopedagoga apaixonada pelo universo do artesanato. Trabalhei na sala de aula por muitos anos. Foram 25 anos e meio sendo professora. Comecei lá com 17 anos e em 2020, com a pandemia, o universo do artesanato virou a minha fonte de renda principal. Em 2021, eu pedi demissão da escola, que eu era funcionária há 24 anos, para me dedicar inteiramente ao artesanato. E aí você que está me conhecendo agora, pode estar pensando, mas Cris, isso dá dinheiro? Eu garanto para você que sim. Hoje eu tenho muitos cursos espalhados por aí, em diferentes plataformas. Mas eu, Cris Poleto, comecei em 2020 com a costura de panos de prato. Porque antes, em 2015, quando eu comecei a costurar, eu costurei um pouquinho de tudo. Tudo aquilo que as minhas clientes pediam. Então, durante o dia era na sala de aula e à noite e finais de semana era aqui, ó, num cantinho desse quarto, que hoje eu transformei esse quarto inteiro no meu ateliê. Aqui é um espaço onde eu choro, onde eu dou risada, onde eu comemoro. Faço lives com parceiros e parceiras incríveis espalhados por esse Brasil. E resolvi fazer esse vídeo para conversar com você, que está com o coração pedindo. Seu coração está pedindo uma voz, quem sabe um chamado, para você mudar de vida. Eu sei porque eu tenho muitas alunas e alunos que me falam assim, Cris, eu estou na CLT tanto tempo e tenho sempre o artesanato como uma segunda renda, mas eu tenho medo. E sim, gente, precisa ter medo. É o medo que faz com que nós tenhamos aquela segurança e aquela certeza de que você não pode largar tudo e mudar o seu rumo. Mas, prepara, se prepara, faça o teu pé de meia, estuda, procure um nicho, o meu nicho, ele é muito mais voltado para o nicho da cozinha. Mas existem tantos outros nichos aí do universo do artesanato que podem te conquistar. Já pensou? Você tem público? Você está fazendo suas redes sociais crescer? Você vende os seus produtos para quem? Você ainda não faz nenhum produto? Esse bate-papo, ele pode abrir seu horizonte. Ou ele pode fazer com que você se questione. Será que eu quero realmente transformar? Olha, eu posso dizer uma coisa. Eu hoje trabalho umas três vezes mais de quando eu era professora. E eu pensava assim, ah, eu vou desacelerar. Não. Cada ano que passa, eu estou acelerando mais. Mas é algo também que eu estou procurando, sabe? Porque eu estou muito feliz. A minha página no Instagram, ela vem crescendo muito e alcançando muitas pessoas. E ao mesmo tempo, ela me conecta com muitas outras pessoas. Gente que já está no universo... Olha, hoje, eu tenho amizade com pessoas que eu era fã. Que eu estava no YouTube, que eu estava no Instagram, no Facebook, na época de Orkut. Que eu curtia aqueles trabalhos, salvava aquelas fotos e pensava. Um dia eu quero viver também do artesanato. E eu tenho amizade, carinho de conversar com essas pessoas e crescer. Então, quem sabe, hoje, você me ouvindo aqui falar, seja um convite também para você vir para o meu universo. Você está observando essas peças charmosas que estão aqui atrás de mim? Essas peças, elas fazem parte do meu novo curso. É um curso totalmente voltado para o universo do pano de prato. É um curso de barrados que está no Hotmart. Você pode fazer a compra direto no Hotmart. Ou você pode entrar no meu site. www.arteiracrispoleto.com.br Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, para você entrar lá. E tem o meu Instagram, que é o arroba poletocris. O meu poleto tem dois t's. Então, é facinho de me achar. Arroba poletocris. Eu gosto muito de trazer novidades. Desde criança, que a minha mente, ela é bem criativa. Sempre gostei muito de fazer diferente. Sabe aquela criança que gosta de estar sempre inovando? Eu sempre fui dessas daí. E a criança que mora aqui dentro de mim, ela fica muito feliz em compartilhar. A minha página no Instagram e aqui no YouTube, está sempre cheia de novos modelos, novas dicas que vão ajudar quem está começando. E também quem já é arteira e arteiro há bastante tempo, mas quer alguma luzinha. Sabe aquela luzinha que brilha na nossa cabeça e você fala, ai, hoje eu precisava de algo diferente? Gente, então, as minhas páginas e os meus cursos, eles dão essa abertura aí para você. Então, espero que você tenha gostado desse bate-papo, dessa troca aqui de experiências. Posso te pedir um favor? Deixe aqui nos comentários de onde que você é, se você já me conhece, se você já fez algum curso comigo, se você já trabalha com artesanato, se você tem uma pretensão de fazer uma transição de carreira, tá bom? Eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Vai colocando aqui nos comentários. E olha, vou seguir aqui, tomando meu café e pensando na próxima peça bem bonita que eu vou fazer. Ó, um beijo e até mais!